Reconhecer boas práticas de inclusão dos catadores de materiais recicláveis. É o Prêmio Cidade Procatador. Ao vivo, a repórter Priscila Machado tem mais informações. Olá Priscila, boa noite. Boa noite Carla. Esta é a segunda edição do Prêmio. Municípios e consórcios intermunicipais podem participar. No total, quatro iniciativas vão ser premiadas. Sobre esse assunto, eu converso com a Daniela Metello, do Comitê Interministerial para Inclusão Social de Catadores. Boa noite. Que tipos de projetos podem concorrer e como os recursos da premiação podem ser utilizados? Bom, a rigor, qualquer tipo de projeto que vise a inclusão de catadores pode concorrer. Então, os municípios que têm políticas e ações voltadas para a inclusão social e econômica de catadores podem submeter seus projetos. Em relação à premiação, a premiação é um projeto de até 120 mil reais que deve ser submetido à Fundação Banco do Brasil, que é a nossa parceira nessa ação. E o projeto visa a melhoria dessas experiências que já estão em curso. Então, qualquer medida, qualquer ação que possa ser feita pelo município em conjunto com a cooperativa para incremento dessa ação que já está em curso pode ser submetida. O município e a cooperativa ficam livres para pensar a sua realidade a partir do que pode ser melhorado e submeter seu projeto. Por que se incentiva o trabalho dos catadores é tão importante? Os catadores de materiais escláveis no Brasil estão em uma situação ainda de exclusão social. E a gente vem lutando, e para isso existe o comitê do governo federal, para a inclusão desses catadores, para uma inclusão que seja digna, com trabalho decente, com qualidade de vida. Então, esse trabalho é muito aliado à política nacional de resíduos sólidos, que diz que o Brasil tem que tratar seus resíduos, encerrar seus lixões, implementar a coleta seletiva. É uma mudança radical na gestão de resíduos que nós estamos tendo nesses últimos anos. E a inclusão de catadores faz parte disso. Então, ele passa a ser um agente ambiental incluído na coleta seletiva, na gestão do município, e ele sai de uma situação de exclusão social e econômica para uma realidade onde ele passa a ser, às vezes, o prestador de serviço do próprio serviço de coleta seletiva e gestão de resíduos do município. Muito obrigada pelas informações. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 5 de setembro pelo site da Secretaria-Geral da Presidência da República. Carla. Obrigada, Priscila, pela sua participação.